Eu vou, em três minutinhos, fazer só uma breve introdução, já que nem Paulo, nem Jean Wyllys puderam participar desse ciclo. Eu diria que nós fizemos uma jornada, uma jornada nessa semana, uma jornada que foi acompanhada aqui ao vivo, a gente pode dizer a casa de centenas de pessoas, e também pela internet, também pode dizer que a casa de milhar. Ou seja, um conjunto de pessoas que puderam acompanhar todos os debates nesse tempo. Então, eu só, muito rapidamente, queria só localizar um pouco isso. Desde a abertura, nós tivemos aqui desafios muito importantes colocados. Desde o momento que nós abrimos esse evento, com o desembargador Verani, que está ali, depois eu peço para o Verani também vir para cá. Desembargador Verani, desembargador Caetano, presidente aqui da Escola de Magistratura, já chamei, está lá, ele daqui a pouco virá. O desembargador Caetano colocaram os desafios, os grandes desafios que foram, que estão presentes para a Justiça nesse momento. Ou seja, desde a abertura, nós tínhamos um debate aqui colocado. Paulo Gadelha, presidente da Fiocruz, também colocou as questões fundamentais que têm acompanhado a saúde e a Fiocruz nessa discussão toda. A nossa juíza também, Isabel, que está aqui na minha frente, também na abertura, pôde já trazer os debates. Então, aquele momento já foi um momento de colocação de questões. Não foi uma abertura formal. Foi seguida por uma conferência do nosso companheiro causado aqui do Uruguai, que participou de todo o processo de implantação das reformas que foram feitas no Uruguai em relação a isso, em relação a esse tema, e várias questões foram colocadas. Nós tivemos na abertura uma passagem, passando por uma história que passou por um destoque, por política, por ditadura militar, ou seja, no sentido de localizar esse tema. Eu acho que a experiência do Uruguai trazida imediatamente depois trouxe uma coisa que hoje foi retomada nessa mesa aqui. E acho que o Calçada colocou isso e nas conversas tivemos também muito isso. Não vieram ser apresentados aqui modelo, um modelo, mas sim caminhos. Vou aqui repetir um pouco do que o Calçada falou para nós. Ou seja, caminhos que são possíveis e nós temos que encontrar o nosso caminho. Então, tivemos aqui a presença do Executivo, o Ministério da Saúde esteve presente, a Senado esteve presente, a Anvisa esteve presente aqui também, o Presidente da Anvisa esteve aqui, o Coordenador de Saúde Mental do Ministério esteve aqui, o Coordenador de Projetos lá da Senado esteve aqui. E colocando essas questões, desses desafios, do ponto de vista do Judiciário, da Academia, da Segurança Pública, do Legislativo, é o que tem acompanhado várias mesas que apresentaram aspectos ligados às evidências relativas à questão do uso de drogas. E aí, falando das drogas lícitas e ilícitas, e está claro aqui para nós que essa distinção não é uma distinção baseada em evidências científicas, ela está vindo de uma outra, é uma distinção de uma outra natureza, que não é essa do que nós buscamos aqui nesse evento. Foram levantadas lacunas no nosso debate, a necessidade de a gente chamar a mídia para esse debate aqui, para estar na mesa também conosco. Apesar de eu quero agradecer muito, aproveitar para agradecer muito aqui a presença dos órgãos de imprensa aqui, houve uma cobertura importante do evento, com entrevistas, com matérias. Hoje publicamos um artigo do nosso querido Chico Inácio no jornal, e eu aproveito para agradecer a nossa assessoria de comunicação social aqui, a coordenação de comunicação social, que trabalhou intensamente nesse processo, tanto daqui como da escola da Fiocruz, como da escola de magistratura também. E soluções, soluções que passaram desde uma fala do Toffoli, que falava que a solução é amar, amar, amar. Essa é a solução que ele apresentou para nós aqui, uma das questões que ele colocou para nós, a solução da legalização das drogas, a solução passada pelo lançamento de campanhas, que a Julita colocou aqui hoje, que está aqui no peito. A questão do uso medicinal foi muito debatida aqui, ou seja, houve psiquiatras que vieram trazer aqui as contribuições em relação à questão do uso medicinal. Professor Carlinho, eu vou fazer uma rápida fala do professor Carlinho, o professor Carlinho me pegou ali no cantinho. Valcler, esse foi um dos debates mais interessantes que eu já participei nos últimos tempos. Ele falou assim para mim, ali baixinho no cantinho para mim, quando ele saiu ali, né, numa hora. Ou seja, e o professor Carlinho, não precisa falar muito dele. Ou seja, tivemos explicações aqui sobre como é que os neurônios se comportam sobre o uso da maconha. O professor Carlinho me pegou aqui, explicou para a gente como é que se disparam lá os mecanismos neuronais, para dizer por que esses neurônios se comportam assim ao fazer arte e música. Por que que é assim? Por que que se liberam um pouco alguns funcionamentos neuronais para isso? Ou seja, e Gadelha, foi falado aqui, porque teve uma discussão... Não, não, porque... O Gadelha já vai ficar preocupado aqui. Não, mas porque é uma questão que foi falada aqui também que eu acho que eu quero ressaltar. Porque a gente discutiu mercado, discutimos aspectos políticos de mercado e tal, isso aqui. E o pessoal tem um certo pânico, às vezes, com isso. Vamos legalizar, e aí vai entrar as empresas. E aí, um palestrante nosso, que foi o próprio Siddhartha, falou, para quem tem medo da Souza Cruz, Fiocruz. Foi colocado aqui claramente. Então, quer dizer, foi uma... O enfrentamento está dado, né? Então, acho que essa... Eu queria dar esse recado aqui para o meu presidente, que ele não estava aqui na hora. Fique sabendo que isso foi colocado aqui nessa história. Então, acho que o debate muito qualificado, as contraditórias foram colocadas. Hoje tivemos um debate aqui, a Julita colocou a discordância com relação ao que foi falado ontem. A discussão sobre legalização, descriminalização. Ou seja, maconha não faz mal? Não é assim, né? Não é assim. Camila e outros, Toffoli, vários aqui, estou citando só alguns, colocaram. Tem problemas também, tem riscos. Tem riscos. E aí, não só falamos da maconha, mas falamos de um conjunto de drogas. Então, eu queria colocar isso para vocês. Eu acho que a mensagem para vocês é essa, no sentido de que estamos fazendo um debate. Aí, eu quero colocar a minha solução, né? A minha solução. Se o Toffoli falou, amar, 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 eu acho que essa discussão toda aqui, que eu quero aproveitar também e agradecer, né? A própria equipe da Fiocruz, do programa, está todo aqui, do programa institucional que nós constituímos de álcool, cálculo e outras drogas. Eu acho que agradecer muito ao presidente, que tem dado, embora que liberdade, estimulado a gente, o Gadeiro tem estimulado a gente a promover esse tipo de debate. Agradecer mais uma vez a equipe da CCS, ao Centro de Estudos Estratégicos, representado aqui pelo professor Antônio Ivo, que é o parceiro nosso nessa realização. Eu, obviamente, agradecer à Emerge por essa história. Estou fazendo um encerramento antecipado, que eu acho que isso é bom para a gente pegar o ritmo do debate. E a plataforma de drogas, que o Maurício está aqui, cadê ele? Está aí. Plataforma de drogas. Ao CRP, o Conselho de Psicologia. Ao Abrasco. Ao SEBS. E, finalmente, ao deputado Jean Luílis e Paulo Teixeira. Porque a solução que eu acho é democracia, democracia, democracia. Eu acho que essa é a palavra de ordem que a gente tem que trabalhar e esse momento é muito propício para isso. Então, vou passar para o Paulo Teixeira falar primeiro, depois para o Jean Luílis e a gente vai dar aí mais ou menos uns 20, 25 minutos. Aí, com liberdade, que hoje a gente tem uma mesa para debater, para abrir a discussão. Alô. Eu quero dar uma boa tarde para vocês. Quero agradecer o convite para participar dessa mesa, cujo tema é a maconha. Quero cumprimentar o Valcler Rangel, coordenador da mesa, vice-presidente da Fiocruz. Cumprimentar o Paulo Gadelha, presidente da Fiocruz. Em nome deles, cumprimentar a coragem, parabenizá-los e dizer do importante papel que a Fiocruz desempenha nesse momento em pautar esse debate aqui. Não é o conservadorismo que vai impedir e vai interditar um debate tão importante quanto esse. Então, quero parabenizá-los nesse momento, especialmente nesse momento. Eu quero cumprimentar o meu amigo, querido, o Jean Wyllys. Ele é um dos grandes deputados do Congresso Nacional. Ele é um deputado que brilha e cujos temas ele sempre enfrenta os temas de fronteira. E é um deputado que eu tenho estado feliz porque nos últimos tempos nós temos votado juntos. um conjunto de matérias porque o Congresso se dividiu e feliz por estar do lado dele. Cumprimentar o Agumim, que foi nosso ministro do Meio Ambiente, querido. A Maria Lúcia Caram, juíza. A Luciana Boatê, a Julita, o Zacônio, o Jorge, que participaram da mesa anterior que eu pude presidenciar. Eu quero cumprimentar a Escola da Magistratura aqui. Importante que se faça o debate aqui. Faça o debate com os juízes, com os magistrados. E cumprimento na pessoa do desembargador Sérgio Verani, do desembargador Caetano, da juíza Isabel Coelho. Cumprimento o pessoal da Marcha da Maconha, pessoal da Plataforma, Conselho de Psicologia, em nome deles, do conjunto das entidades que promovem esse encontro. Eu, antes de entrar no tema da maconha, acho que nós estamos vivendo um momento muito importante no Brasil que o conservadorismo mostrou a sua cara. Ele se apresenta, ele coloca a sua agenda. Ele, como um monstro que surge do fundo do lago, ele quer apresentar e prescrever para a sociedade brasileira os seus interesses econômicos, a sua forma de ver os costumes, a sua forma de ver a sociedade. É uma luta dura, difícil, mas se a gente pode extrair algo de bom disso, é que eles estão se apresentando. E a sociedade pode ver o quão deletérias são as suas propostas, seu propósito, seu horizonte. E ele se apresenta, na minha opinião, eu não vou entrar aqui nas razões políticas, econômicas, etc., mas, na minha opinião, o ponto de virada do conservadorismo brasileiro se deu na eleição do Eduardo Cunha na presidência da Câmara. E o que eles querem? Eu acho que a gente tem que desnudar, em primeiro lugar, certos aspectos foram ditos aqui hoje cedo, que são os aspectos econômicos, os interesses econômicos que estão por trás da agenda conservadora. A primeira ofensiva que eles fizeram foi sobre o direito dos trabalhadores, pela 4330. Isto é, num país que a população terceirizada não tem direitos, eles avançaram sobre os direitos de quem tem direitos, que são o conjunto da classe trabalhadora. e esse projeto foi o primeiro projeto colocado pelo presidente Eduardo Cunha e que teve uma enorme resistência na sociedade e que, na minha opinião, apesar de ter sido aprovado, ele perdeu força na medida que ele foi para o Senado. que a segunda votação demonstrou que ele não tem força para ser vitorioso no Congresso, num eventual e improvável, acho que hoje, veto presidencial caso ele chegue a ser aprovado no Senado. Mostrou que o Congresso Nacional não vai lhe dar condição de prosseguir. Outro interesse econômico está no desarmamento. Os deputados da Comissão de Desarmamento, são deputados que receberam contribuições financeiras na indústria de revólver, de bala. E eles estão defendendo uma flexibilização para que a população brasileira tenha mais fácil acesso ao revólver, e mais fácil acesso à bala. Terceiro interesse, o interesse dos donos de grandes propriedades agrícolas que querem avançar sobre as terras indígenas, através da PEC 215. O quarto interesse, ao debater prisões, aumentar pena, eles não estão preocupados com o número de pessoas que estão sendo presas, eles estão preocupados com o interesse econômico, que foi tão bem dito aqui pela Julita, de quem quer privatizar os presídios brasileiros e explorar esse filão econômico para eles. Então, quanto mais presos tiver, mais mercado, mais lucro eles terão. Eles defendem também os interesses das comunidades terapêuticas, e eu não gostaria de generalizar, porque tem muitas comunidades terapêuticas de qualidade, mas tem um interesse econômico também delas, e agora é na PEC 171, que o nome fala por si, a Luciana bem lembrou, estelionato na diminuição da idade penal, que nós somos vitoriosos. Essa semana nós conseguimos derrotá-la, mas ele num gol de mão, a mão de Deus do Maradona, ele quebrou a Constituição, colocou em votação e foi por cima para reverter voto, sabe lá com quais argumentos, com quais meios de convencimento. portanto, eu acho importante colocar essa agenda, porque eu fico pensando se eles tivessem ganho a presidência da República. Se você não tivesse, claro que eles tentam enfraquecer o governo central, como forma de deixar com que essa agenda prevaleça, mas, se eles tivessem ganho, eles estariam implementando na sua forma mais crua essa agenda. O Jean Wyllys conhece lá as agendas que interessam certos segmentos religiosos, eu também não gostaria aqui de generalizar, mas certos segmentos religiosos conservadores, horas são católicos, horas são evangélicos, que colocam temas os mais absurdos dentro da Câmara Federal, querendo prescrever o modelo de família, enfim, são esses os temas que o conservadorismo brasileiro se apresenta. O tema de drogas, na minha opinião, nós tínhamos que pensar um horizonte, eu não vou repetir aqui os argumentos, mas o horizonte no tema de drogas, na minha opinião, é de regulação, tem que ser de regulação, de todas as drogas. Aí as pessoas vão pensar, mas e o crack? O crack, ele é fruto do proibicionismo. O crack é o cerco que se fez, a pasta da coca, o enriquecimento da coca, que gerou o crack. Então, o crack, ele é um subproduto do proibicionismo, daquelas pessoas que compram pasta básica e a refinam com químicas que acabam gerando o que a professora da UFRJ falou aqui. Isso é, o próprio crack, num modelo, num horizonte de regulação, ele desaparecerá. Ele não existirá mais. O cerco que se fez a cocaína ao refino gerou o crack. Então, na minha opinião, o horizonte tem que ser o horizonte de uma regulação. Na minha opinião, tem dois tipos de regulação que estão prosperando pelo mundo. Uma que é da legalização, isso é, atuação via mercado capitalista, e outra da regulação estatal, que não permite o surgimento de um mercado capitalista, que é o modelo uruguaio. E eu quero saudar aqui, para mim, a pessoa mais, a maior autoridade hoje tem nesse debate de drogas, que é o Júlio Calçadas. Ele coordenou o processo da reforma da lei uruguaia. E o Uruguai foi o primeiro país no mundo a mudar a sua legislação enfrentando os acordos internacionais. Os Estados Unidos não foi o país, foram os Estados. A Holanda nunca enfrentou, não tem legislação nacional, eles têm um bom arranjo, mas não é uma legislação nacional. O Uruguai fez o enfrentamento. Então, é uma regulação que eu defendo que, para o tema de drogas, deva existir. Eu acho que a sociedade, como a sociedade brasileira, não conseguirá lidar com uma indústria tão forte quanto a indústria da cerveja, uma indústria tão forte como a indústria do cigarro. Então, na minha opinião, você teria que jogar isso numa economia não lucrativa, não necessariamente estatal. Pode ser cooperativada, a Espanha tem a experiência das cooperativas, pode ser do alto plantio, pode ser até estatal, mas não pode ser uma economia lucrativa. aliás, os conservadores no Congresso Nacional, como foi dito aqui na mesa anterior, eles têm ojeriza a impedir propaganda de álcool na televisão, que é o problema inicial do Brasil. O problema do abertura do mundo das drogas, na minha opinião, tem a ver com três aspectos. O aspecto de uma sociedade muito desigual, o segundo aspecto, ainda que nós tenhamos melhorado muito nesses anos, muito, segundo, nós temos, tem a ver com uma sociedade que tem liberado a propaganda para o público infantil, manipulando os desejos. Eu só vou contar uma coisa, não sei se o João Eide sabe, por duas vezes eu fui designado relator de uma lei para a rescissão da propaganda infantil, por duas vezes a Globo me instituiu agindo sob as presidências da Comissão de Constituição e Justiça, e o terceiro tema é de álcool. Então, o conservadorismo não quer isso e nós temos que fazer esse enfrentamento com ele. Nós queremos restringir a propaganda de álcool, queremos restringir a propaganda, a indústria do cigarro que põe na padaria, lá no lugar mais visível da padaria, o maço de cigarro. Portanto, eu acho que o melhor cenário devia ser de uma regulação restrita. O projeto de lei que trabalha esse tema na Câmara é do Jean Wyllys. O Jean trabalha com maior profundidade esse tema de uma regulação futura. Hoje de manhã aqui o Zacconi disse sobre o abolicionismo, como foi o abolicionismo no Brasil, o debate da abolição da escravatura. E os contrários ao abolicionismo diziam o seguinte, que será do país se nós abolirmos a escravidão? Os escravos vão ver como, etc. Esse debate deveria ter sido aprofundado para que se desse terra, desse trabalho, direitos aos escravos brasileiros. Não deveria ser um argumento contra a abolição, mas para abolir também prosseguir nos direitos, porque a abolição no Brasil teve esse aspecto do abandono da população negra. Mas eu quero falar sobre a abolição, retomando o argumento do Zacconi, para dizer o seguinte, a própria abolição brasileira se deu ao longo de anos com vários passos anteriores. O fim do tráfego negreiro, dos navios negreiros, o tráfego de escravos, a lei do ventre livre, a lei do sexagenário e depois a abolição. Então, o horizonte, na minha opinião, tem que ser da regulação. Agora, nós temos um fato, o fato que o Supremo Tribunal Federal deve julgar inconstitucional a lei de drogas. Importante, nós aqui também dizendo o seguinte, essa lei de drogas é muito ruim. Alguns artigos. Sobretudo a descriminalização. É o artigo que criminaliza os usuários. Ela é muito ruim porque a falta de critérios gerou uma população carcerária imensa e eu acho que hoje a principal o principal a principal violação dos direitos humanos hoje no Brasil se dá nos cárceres. É na legislação penal e carcerária do Brasil. Aí a principal violação. Nós estávamos vendo os índices de contaminação por HIV nos presídios em relação à população geral explode. O índice de homicídio nos presídios explode. O índice de pessoas que entram por crimes leves, pequenos crimes e que saem de lá comprometidos, cooptados, é muito grande. Então nós temos hoje uma tragédia na população carcerária. Agora nós temos um desejo de encarceramento que está na sociedade, está nas instituições de justiça, está no parlamento. E é fundamental fazer um enfrentamento desse desejo com argumentos, com debates. por isso que eu acho que nós temos que fazer uma proposta de mudança na legislação de drogas. Discutimos eu e a Luciana agora no almoço que ela falou não sei se é bom. Eu acho que é importante. Por quê? Porque você tem que começar com um parâmetro largo, porque senão aqueles, os conservadores, proporão um parâmetro curto, pequeno, baixo. E eu acho que nós temos que construir uma nova proposta. Aquela que foi feita dois, três anos atrás, eu dei uma olhada outro dia, ela, na minha opinião, já está desatualizada. Em meu lugar, nós temos que discutir o seguinte, o que é tráfico. Está certo? Então, vamos trabalhar dentro da lógica proibicionista para ver como desmonta essa lógica por meio de reformas. É essa a estratégia que eu acho importante discutir. Primeiro, o que é tráfico? Tráfico, na minha cabeça, é negócio, venda. E lá, no tipo, tem uma série de tipos que não são de tráfico. Por exemplo, outro dia, um advogado criminalista falou, se você compra uma porção de picanha e põe no freezer, você é açougueiro? Aquilo está para o seu uso. Não é isso? quantidade não é um critério para definir quem é traficante de quem é usuário. Então, esse é um tema que nós precisamos revisitar a legislação para dizer o seguinte, dentro desta lógica, como ir desmontando essa lógica e dando passos. Mas, eu acho que temos que mexer naqueles 20 tipos que estão ali colocados. um segundo aspecto é retirar o usuário da órbita penal. Ele não pode ser trabalhado mais como uma preocupação do sistema de justiça. Ele não pode mais ser trabalhado nesta órbita. Porque o sistema de justiça não mexe com quem come hambúrguer. Não mexe com quem come comidas com excesso de sódio. Ele não mexe com nenhum outro tipo de substância. Álcool. Por quê? Porque não há autolesão. Não havendo autolesão, o sistema de justiça não pode. Não há crime de autolesão. Não é isso? Ninguém é, inclusive, responde. Tem dois embargadores aqui. Parece que ninguém responde por tentativa de suicídio. também. Não é isso? Terceiro, nós temos que dar um tratamento diferenciado porque, como disse o Zacconi hoje, o grande traficante está no sistema financeiro. E o crime de drogas hoje, ele é um crime que não existe essa estrutura tão organizada no cotidiano do varejo. E as pessoas são presas, não vai, ninguém acudi-las. Não tem um advogado pago por alguém para acudir o preso. Não tem para a mula, para essas mulheres que estão presas, para o tráfico internacional, não tem quem as acorde. Essas pessoas fazem com o risco próprio. se forem presas, elas vão pagar a vida toda sem que ninguém vá em socorro delas. Na minha opinião, aí tem que também dar um tratamento para o usuário ou a pessoa que esteja nesse circuito do varejo e que seja primária, que tenha agido com bons antecedentes, que não tenha agido com violência, enfim, essa é outra questão que nós temos que mexer na legislação de drogas, digo eu, com esse horizonte, que é o horizonte de desmontar o proibicionismo. então hoje eu acho o Júlio aqui falou uma coisa importante, certos temas não são temas acadêmicos, são temas políticos, então nós vamos ter que enfrentar como você fazer o enfrentamento de uma digamos uma diminuição, redução de danos dentro da legislação criminal. Eu acho que essa pessoa ela tem que ter um tratamento diferenciado. Eu acho também que nós deveríamos tratar o tema de quem é das pessoas que estão presas por como mulas, tanto as prisões internacionais como as pessoas que levam droga para dentro dos presídios, que essas pessoas não fazem a título de mercancia, elas fazem a título de atender a um pedido de um parceiro, seja mulher, marido, irmão, parente. Então, acho que essa questão tem que ser trabalhada. Eu acho que nós temos que tirar o plantio, regulamentar o plantio numa primeira mão, isso é, as pessoas que plantam para o seu uso, inclusive se tiver a possibilidade de plantarem em associadas, isso tem que ser pensado dentro de uma plataforma de mudanças, eu acho que nós temos que ver se precisa de lei ou não, a permissão para que as universidades façam programas de redução de danos, oferecendo para fazer substituição, para retirar a pessoa da órbita do crime organizado. Em outras palavras, acho que o Uruguai pensou uma coisa muito importante, como você tirar as pessoas da relação com o crime, da proximidade, e como esvaziar o poder econômico do crime, e ao mesmo tempo como combater o que eles chamam do efeito gôndola, não é isso, Júlio, quer dizer, a pessoa que vai comprar maconha vai ter acesso a outras drogas, ou mesmo a maconha alterada, por outras drogas. Eu quero dizer para vocês que eu acho que a hora é agora, eu já tive receio do conservadorismo, hoje eu tenho gana, porque eles não têm argumento, está certo? Eles não têm argumento, é um argumento raso, por trás tem o interesse econômico, e eles não têm uma visão democrática da sociedade, muitas vezes, às vezes tem um conservador honesto, tem um conservador culto, tem um conservador que discute, mas a grande massa deles são pessoas desrespeitosas, que são violentas, agressivas, então nós temos que ter gana e ir por cima deles, e quando não dá para fazer na luta parlamentar, você tem que discutir na sociedade para que o faça, esse negócio diminuição da idade penal, eles não vão sustentar esse debate por mais um mês, eu quero ver o Eduardo ir no Brasil, que ele ia, os sindicalistas iam para cima, ele ia, o movimento LGBT ia para cima, agora vai o movimento de criança e adolescente, é certo? Eu quero ver ele visitar o nosso país, enfrentar essa associação que ele está construindo no Brasil, dos interesses contrários à agenda conservadora. Então, eu creio e vou concluindo que nós tenhamos que apresentar uma nova plataforma de mudança na lei de drogas. Eu vou até dialogar com o Jean que eu tentei fazê-lo no parlamento e não consegui por falta de tempo nosso, por quê? Porque o presidente anterior determinou uma criação de um grupo, uma comissão especial para discutir o projeto seu e o projeto de Eurico Júnior, que propunha a regulação da maconha. Ele não vai fazer isso, ele não vai criar essa comissão, está certo? Então, e se criar, ele vai preenchê-la da mesma maneira que ele preencheu a PEC 171, ele vai colocar os interessados em derrubar essa proposta. Então, eu acho que nós teremos que fazer um conjunto de deputados, nós do dia chamamos lá um jantar, lá em Brasília, inclusive, na casa de um PM, ele pelo menos falou, acho que vai ser difícil eu entrar com vocês, mas o jantar vocês podem continuar fazendo aqui na nossa casa. Pelo menos isso está ótimo, né? Então, nós vamos tentar fazer uma minuta em que nós consigamos assiná-la com vários partidos, pegar uns quatro, cinco, seis partidos que assinem a minuta e no mês de julho trabalhar essa minuta, até pedir aqui para a Luciana, o Marona, o Torres, o Shecaira, pegar algumas pessoas e outras que pudessem se debruçar no mês de julho para oferecer e aí nós, no comecinho de agosto, oferecermos uma minuta nova com seis partidos para enfrentar o tema de um passo de reforma na lei de drogas, tendo como horizonte uma regulação futura e aí o Brasil vai decidir quando decidir se essa regulação vai ser uma legalização, uma regulação parecida com o Uruguai. Eu estou hoje convencido que este é o momento. Este é o momento. O momento é enfrentar os homens, está certo? enfrentar a bancada da Bala, a bancada da Bíblia, a bancada do Boia, a bancada da Bola e a bancada do Business, que é muito forte no Congresso Nacional brasileiro. Vamos lá, é só para também comunicar aqui. O Paulo, hoje nós tivemos aqui a presença de várias pessoas da Polícia Militar aqui, pessoas que debateram aqui, da Polícia Militar, que estão conosco, que estão absolutamente convencidos que a luta antiproibicionista é uma luta contra a guerra. O Valcler, você deixa o só... E tem a pressa para isso. A gente na política às vezes generaliza, generaliza, então você fala a Bala, não quer dizer que o cara seja policial, militar, que ele tenha aquelas ideias ali, está certo? Tem, como eu disse, o café da manhã nós estamos fazendo a casa de um PM de Minas, subtenente Gonzaga, e eu sou católico, mas quando eu ouço aqueles evangélicos, aqueles religiosos lá da Câmara, eu quase viro ateu, quase, porque eu não vejo Deus ali no negócio deles, é só porrada, não é isso? Então, eu não quero generalizar aqui, mas esses cinco Bs estão funcionando forte e nós vamos para cima deles, é isso. Deputado João, aí eles têm a palavra, por favor. Obrigado, Valcler. Está ligado aqui? Está, não? Acho que está, pode falar. Pode falar. Bom, boa tarde a todas e todos vocês, e eu quero agradecer ao Fiocruz pelo convite e parabenizar a Fiocruz e a Emerge pela realização desse evento, saudar aqui os meus companheiros de mesa, o Valcler, Paulo Teixeira, meu colega e amigo, e vocês da plateia nas figuras de Julita e Marcelo, que foi a primeira pessoa que fez o contato comigo, para tratar desse assunto. Bom, eu sou o João Willis, estou deputado federal pelo Rio de Janeiro, mas eu estou deputado, mas eu sou jornalista, sou professor universitário, atualmente eu dou aula no mestrado de HIV, AIDS e hepatites virais da Unirio, aqui no mestrado, primeiro mestrado numa doença profissional, sou professor convidado e sou professor da Universidade de Veiga de Almeida de Teoria da Comunicação. Eu digo isso porque eu quero marcar meu lugar de fala para ficar, deixar claro de onde eu falo, qual é o lugar que eu falo, e para também não ser conclusivo aqui, nem passar a impressão de que eu estou colocando a verdade definitiva e absoluta. Eu vim colaborar com um debate que não é simples, um debate que é bastante complexo. Bom, mas dito isso eu queria começar antes de falar do projeto de lei 7270 de minha autoria, para o qual eu convidei Paulo Teixeira para ser coautor, mas naquele momento, antes dele tomar essa postura que ele tem hoje de enfrentar os conservadores, de ter ganas dos conservadores, quando na época ele ainda temia, não mais, ainda respeitava o conservadorismo em nome da governabilidade, ele não quis assinar comigo, porque ele achava que não era o momento. Você me convidou para ser o... O coautor do projeto. Não, você me convidou para ser o relator. Caso você não aceitasse... Nós fomos juntos no presidente e ele não nomeou. Essa foi a redução de danos. Eu convidei, na verdade, para ser coautor, mas como ele disse que a véspera de eleições vai ficar complicado, eu falei, então tá, Paulo, eu assino sozinho e depois eu te convido para ser o relator. Bom, mas antes de falar do projeto de lei 7270, eu queria dar um testemunho, assim, porque eu sou uma vítima das drogas e eu queria falar enquanto vítima das drogas, né? Desde que eu me entendo por gente, assim que eu me entendi por gente, eu percebi que meu pai fazia uso abusivo ou problemático de drogas e isso afetava bastante as nossas vidas. Nós não só passávamos fome, porque ele não conseguia se colocar no emprego, devido à dependência química, ao abuso, passávamos fome. Como eu tive que ir trabalhar muito cedo, aos 10 anos de idade, meu irmão com 9, para poder ajudar na renda de casa, porque minha mãe era empregada doméstica, lavava de ganho, tinha 7 filhos para criar e ela sozinha, com a renda que ela tinha, não podia sustentar essa família inteira. E não bastasse isso, nós tínhamos que sempre buscar meu pai nos lugares onde ele estava caído, sujo, trazer para casa. Não era raro meu pai agir com violência quando ele estava sob efeito quando ele estava em crises de abstinência e isso impactou tanto nossas vidas e durante anos meu pai acabou morrendo em decorrência dessas drogas, lamentavelmente. Essas duas drogas eram duas drogas lícitas e regulamentadas, o álcool e o tabaco. Meu pai morreu com câncer na base da língua no hospital Aristides Maltês em Salvador. E durante o tratamento quando ele estava em quimioterapia, antes de fazer a radioterapia que ele não chegou a fazer porque a radioterapia iria matá-lo muito mais rápido do que a própria doença já que a quimioterapia tinha abatido demais ele, o médico me chamou e falou olha, se você disser que eu disse isso eu desminto publicamente. Eu era jornalista na época, trabalhava como repórter. ele disse uma das maneiras de aliviar as dores do seu pai de tornar a vida dele mais confortável durante o processo de quimioterapia seria se ele fumasse maconha. E eu falei olha, não tenho como adquirir maconha. Maconha é ilegal. Ele falou bom, mas se você tivesse como ajudaria e se ele quisesse fazer uso também ajudaria. Ele ia suportar todos os efeitos colaterais da quimioterapia. É uma doença decorrente de uma droga lícita por conta da ilegalidade em que essa droga está inserida. Em nenhum momento passou pela minha cabeça proibir ou fechar os bares e jogar todo o comércio de álcool e tabaco na ilegalidade. Porque meu pai fazia uso abusivo e problemático do álcool e do tabaco. Em nenhum momento eu peguei a experiência dolorosa da minha família as noites sem dormir o medo quando ele chegava em casa os dias de fome o fato de eu estar nas ruas aos 10 anos de idade trabalhando vendendo algodão doce com meu irmão tendo que dividir o horário de trabalho com o horário de escola eu não peguei essa experiência dolorosa terrível associada ao fato de viver numa periferia miserável de uma cidade do interior da Bahia e generalizei e quis legislar a partir da minha experiência individual das soluções biográficas para questões sistêmicas e eu nunca fiz isso porque eu me pautava na honestidade intelectual e no discernimento como jornalista eu fiz uma matéria que me rendeu um prêmio foi a chegada do crack em Salvador no ano de 98 essa matéria como é que o crack chegou em Salvador quais eram as vítimas preferenciais quais eram os usuários e isso me aproximou do centro de terapia do abuso de drogas da Universidade Federal da Bahia tocada pelo psiquiatra Antônio Neri e lá com o CETAD eu pude aprender bastante porque o CETAD faz uma avaliação multidisciplinar do fenômeno da drogadicção e eu pude levar não como membro oficial do CETAD mas como simpatizante do CETAD uma dimensão que era importante para as drogas que é a dimensão do imaginário acerca das drogas e esse imaginário é construído pelas representações da droga do consumo de drogas dos usuários de droga nos meios de comunicação e essas representações sobretudo as representações audiovisuais e visuais elas tem um impacto ainda maior num país de tão poucos leitores 70,1% dos brasileiros não lê livros se informam basicamente pela televisão e hoje pelas redes sociais e esse imaginário portanto acerca das drogas dos usuários de drogas do comércio de drogas do tráfico é determinante é determinante da política que hoje nós temos em curso e é determinante dos argumentos põe aspas aí dos proibicionistas e porque a grande maioria da população ainda se coloca contra nós que propomos uma alternativa a essa atual política que é falida e que é tão nefasta quando a gente fala em drogas ou em maconha ou a palavra maconheiro nosso imaginário imediatamente evoca o ambiente de uma sala de polícia tabletes em cima de uma mesa distintivo fuzil e um homem negro algemado pobre de preferência nosso imaginário quando a gente fala em maconha não vem um verde pasto lindo de planta a gente não evoca e a gente não evoca sequer a frase do Gênesis que diz que Deus criou tudo o que há nessa terra todas as plantas inclusive a maconha a gente não pensa nela como planta a gente não evoca o imaginário de saúde tubos de ensaio comprimidos ambiente de médicos hospitais nosso imaginário está impregnado pelas referências à polícia à segurança pública e sobretudo ao combate à guerra então essa dimensão é fundamental na avaliação multidisciplinar do fenômeno da drogadicção esse trabalho junto ao CETAD me fez conhecer também as políticas alternativas então foi a primeira vez que eu tive contato com um programa de redução de danos é isso? com um programa de redução de danos do Ministério da Saúde que foi implementado começou a ser implementado em Santos se eu não me engano não foi isso? Paulo Teixeira em Santos e depois se estendeu a algumas capitais e o programa me parece que foi interrompido durante um tempo por causa do conservadorismo presente na política por causa do senso comum e dos preconceitos na sociedade e esse senso comum e esse conservadorismo partem de um imaginário acerca das drogas construídas sobretudo pelos meios de comunicação a maneira como a droga é representada então essa é a minha história anterior com esse tema depois eu coordenei o núcleo de mídia e cidadania da faculdade Jorge Amado onde eu dava aula como professor de comunicação era o núcleo que trabalhava a gente trabalhava em parceria com o Tribunal de Justiça da Bahia com a faculdade de Direito na implantação dos balcões de justiça e cidadania que eram balcões de mediação de conflitos na periferia e eu pude ver ali o quanto a problemática da drogadicção para fins recreativos para fins o uso problemático o uso recreativo o comércio ilegal o ingresso de adolescentes pobres de periferia no comércio ilegal de drogas que era uma opção muito mais pelo emprego e menos pelo banditismo quer dizer ficou claro ali na conversa que eu tive durante esse processo que eu estive no núcleo de mídia e cidadania que aqueles jovens aqueles adolescentes que eram cooptados pelo tráfico eram cooptados pela lógica do emprego da renda e menos pela lógica do banditismo é óbvio que quando eles eram cooptados eles entravam no negócio que operava e que opera no vácuo da legalidade e que não pode contar com nenhuma mediação dos seus conflitos nas instituições democráticas do Estado de Direito então toda mediação dos conflitos nesse mercado ilegal são mediações na base da guerra da bala das armas e por isso esse tráfico ilegal se associa ao tráfico de armas e por aí vai então essa é a minha história o meu contato com esse tema até que eu fui eleito em 2010 e em 2011 a revista Trip fez uma uma reportagem especial sobre sobre maconha e legalização da maconha e me ouviu me parece que eu e Fernando Henrique fomos os únicos políticos acho que o Paulo não foi contactado por isso que eles não colocaram mas eu e Fernando Henrique fomos os únicos políticos e olha que o Fernando Henrique era o ex-presidente da república eu era só um ex-BBB que acabei de ser eleito não, eu digo isso porque em 2010 quando me elegi era assim que a imprensa me tratava como se eu tivesse brotado como um cogumelo dentro do programa da Globo sem história anterior e sem história posterior mas enfim eu era só esse ex-BBB que tinha acabado de ser eleito mas fui eu e Fernando Henrique os únicos que aceitamos a nos colocar publicamente sobre essa questão e eu disse que era não só a favor da legalização e da regulamentação como eu iria propor um projeto de lei nesse sentido isso em 2011 depois ao longo do mandato eu fui me aprofundando no tema e fui dialogando com diferentes coletivos que já implementavam já tocavam um debate público acerca da legalização e da regulamentação um debate público anti-proibicionismo diferentes coletivos Glowroom a Marcha da Maconha o próprio coletivo de drogas do PSOL a Rede Pense Livre o LIPE ou seja uma galera que estava aí já mesmo na batalha promovendo esse debate eu me articulei com esses diferentes coletivos que nem sempre concordam entre si em relação a que alternativa vamos propor a guerra às drogas a divergências e a minha tentativa com esse projeto com esse diálogo era construir um ponto comum entre esses diferentes grupos pegar os pontos comuns e construir o projeto a partir desses pontos então foi o que eu fiz além disso eu viajei para a Espanha para conhecer a política de drogas implementada na Espanha em Barcelona principalmente que eu tive em Barcelona em Portugal conheci a política de drogas de Portugal li o projeto do Uruguai na íntegra depois acompanhei todo o debate a batalha legislativa para aprovar o projeto e a experiência da Califórnia então com base nesse nesse acúmulo dos movimentos dos coletivos e nessa experiência nesse contato que eu tive com essas políticas em diferentes países eu elaborei o projeto e o projeto está bastante consistente nesse sentido assim é um projeto que legaliza e regulamenta a maconha o comércio de maconha de derivados e produtos derivados de maconha então o projeto altera as atuais leis vigentes que regulamentam o álcool e o tabaco que são duas drogas lícitas e dá outras disposições porque esse acúmulo esse conhecimento que eu adquiri a partir do trabalho de especialistas a minha experiência como repórter tudo isso me serviu para entender que cada droga lícita ou ilícita ela tem uma dinâmica própria e a gente não pode generalizar a dinâmica de uma droga para outras drogas então por isso que o projeto dá outras disposições não basta só alterar o projeto as atuais leis que regulamentam o tabaco e o álcool mas dá outras disposições porque a maconha tem outra dinâmica diferente do álcool e do tabaco então o projeto altera essas leis dá outras disposições como por exemplo o projeto garante o cultivo e os clubes de cultivos você pode plantar maconha em casa para consumo próprio então é o autocultivo e o projeto ao mesmo tempo garante que você se associe em clubes de até 45 pessoas para fazer um plantio coletivo e um consumo coletivo por que que o projeto por que que a gente pensou nesses dois nesses dois dispositivos assim não só para respeitar as liberdades individuais mas também para dar um limite ao mercado ao contrário da lei uruguaia minha lei não estatiza o comércio de maconha e de derivados não estatiza o estado pode ter uma participação claro mas se abre ao mercado também mas para que o mercado não pratique preços abusivos e a prática de preços abusivos levaria a manutenção do tráfico de drogas para que o tráfico seja quebrado integralmente a gente tem que abrir para o mercado e ao mesmo tempo limitar o mercado garantindo ao indivíduo que plante em casa e caso ele não tenha habilidade para plantar não seja um bom jardineiro não consiga cuidar da sua própria maconha ele pode se associar em clubes como no caso da Espanha em clubes de autocultivo e o projeto define portanto a extensão a gleba que pode ser plantado para que as pessoas não concorram não virem traficantes aliás não tem nem porquê uma vez que você pode plantar em casa sozinho você pode se associar em clubes você manter o tráfico o projeto também cria um conselho nacional de política de drogas que atualmente não há um conselho nacional um conselho que seja formado por representantes do governo por gestores públicos e por representantes da sociedade civil esse conselho vai acompanhar a implementação dessas políticas e avaliar o que deu certo e o que não deu certo e dar o seu parecer nesse sentido e a Anvisa na hora de definir drogas lícitas e ilícitas as substâncias lícitas e ilícitas proibidas ou não a Anvisa terá que partir de critérios científicos consultando esse conselho porque atualmente a Anvisa nem sempre se vale desses critérios e é bom a gente lembrar que uma droga não é lícita e ilícita por natureza o tabaco não é uma droga lícita por natureza e a maconha é uma droga ilícita por natureza ambas são plantas ambas são da natureza o tabaco e a maconha mas elas se tornaram lícitas e ilícitas a partir de um jogo político de uma batalha política que define uma droga como lícita ou ilícita e todo um conjunto de discursos que acompanham que acompanha essa batalha então o projeto cria esse conselho que tem que ser consultado que tem que ser consultado na hora da Anvisa definir a sua lista de drogas proibidas e essa lista tem que ser renovada anualmente porque a gente tem que levar em conta as pesquisas que vem sendo implementadas o projeto dá disposições acerca do destino dos tributos aferidos com a taxação do comércio de maconha pra onde vão esses recursos então é fundamental que eles sejam empregados no educação para o consumo que eles sejam empregados em campanhas de prevenção ao uso de maconha que é fundamental que eles sejam empregados em centros de reabilitação e acompanhamento de pessoas que possam vir a fazer uso problemático da maconha porque também não há um consenso há um conjunto de psiquiatras por exemplo que dizem que pessoas com propensão à esquizofrenia quando fumam maconha a maconha pode ser um gatilho desse processo do surto esquizofrênico do surto psicótico é uma corrente da psiquiatria diz isso essa outra corrente avalia de outra maneira mas como tem essas avaliações e ambas partem de estudos a gente tem que considerar sim a possibilidade de uma pessoa fazer uso problemático e com isso com a legalização e a regulamentação os recursos estariam para a construção de centros em que essas pessoas pudessem ser possam ser assistidas e quando eu falo desses centros esses centros também terão que operar de acordo com princípios e critérios científicos e não de proselitismo religioso eu não tenho nada contra as comunidades terapêuticas desde que as comunidades terapêuticas não sejam na verdade máscaras para proselitismo religioso de igrejas que já são beneficiadas por isenção fiscal e que agora querem os recursos do Estado no combate ao uso problemático das drogas então basicamente o projeto de lei eu disse aqui em linhas gerais do que é que ele trata ele está nesse momento esperando a designação dessa comissão especial porque um projeto de lei quando passa por mais de três comissões já estou concluindo um projeto de lei quando passa é importante que vocês saibam disso porque a gente está enfrentando esse conservadorismo esse momento de conservadorismo muito em função de uma despolitização da sociedade muito em função de um preconceito e um senso comum em relação à política que nos nivela por baixo que reduz a gente ao mesmo denominador comum que é de político ladrão esse imaginário tem servido aos manipuladores e aos demagogos que avançaram que triunfaram nas últimas eleições e que tomaram a câmara dos deputados o senado as assembleias legislativas e as câmaras de vereadores então é importante que quase sempre que possível quando eu posso passar informações acerca do processo legislativo eu passo para que o repertório das pessoas acerca de como funciona o poder legislativo amplie um pouco então um projeto de lei quando ele passa por mais de três comissões em geral um projeto passa por três comissões uma comissão de mérito a comissão de constituição e justiça que julga a constitucionalidade do projeto e a comissão de finanças e tributação que avalia o impacto orçamentário e financeiro que se não estiver previsto nas leis orçamentárias o projeto é derrubado nessa comissão quando o projeto passa por mais de uma comissão de mérito no caso desse projeto ele passa pela comissão de direitos humanos pela comissão de seguridade social e família passa pela comissão de educação há que se criar uma comissão especial o ex-presidente da câmara Henrique Eduardo Alves tinha deixado o projeto a ponto de ser construído uma comissão especial para ele mas aí vem o fim da legislatura Eduardo Cunha emergiu ao trono de ferro quem assiste entendeu a piada ele emergiu a custa sobretudo do baixo clero que ele ajudou a eleger mediando o contato desses deputados com os empresários que transferiram dinheiro para as suas campanhas ele tem uma bancada própria no baixo clero que é mais de 70 deputados e aí ele se aliou fez uma aliança branca com o PSDB e com o DEM que são os dois grandes partidos de oposição de direito ao governo e ele disse antes mesmo de ser eleito para jogar com o senso comum e ganhar a simpatia da maioria conservadora e preconceituosa brasileira ele disse que os temas ligados aos direitos das mulheres os temas que dizem respeito aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres o tema que diz respeito aos direitos da comunidade LGBT o tema que diz respeito às liberdades individuais não seriam tocados na câmara a não ser que fosse sobre o cadáver dele só sobre o cadáver dele então a legalização da interrupção segura da gravidez ou a legalização do aborto como alguns queriam chamar a criminalização da homofobia o casamento civil igualitário a lei de identidade de gênero a legalização da maconha ou mesmo a descriminalização da maconha esses projetos não passariam então ele não designou comissão especial ele designou comissão especial atendendo claro as suas promessas de campanha atendendo a que ele garantiu a vitória ele constituiu a comissão especial para votar o estatuto da família por exemplo e eu vou dizer para vocês assim como foi aprovado como ele conseguiu nos dois casos com manobras com golpes ele conseguiu aprovar o financiamento empresarial de campanha e agora a redução da maioridade penal ele vai também aprovar o estatuto da família e o estatuto da família embora muita gente não esteja dando bola é algo muito importante muito importante e que a gente vai ter que enfrentar em algum momento nós que reconhecemos a diversidade de arranjos familiares nesse país para atingir a comunidade LGBT e sim a comunidade LGBT is the new judeu os novos judeus são a comunidade LGBT para atingir a comunidade LGBT ele foi capaz de jogar em segurança jurídica os outros arranjos familiares que não são compostos por casais homoafetivos então por exemplo as famílias compostas por avós e netos as famílias compostas por tios e sobrinhos por exemplo aqueles tios que criam sobrinhos cujos pais morreram as famílias compostas por casais estériis que adotaram filhos as famílias compostas por casais que não querem ter filhos todas elas serão jogadas na insegurança jurídica porque o estatuto considera a família apenas os casais formados por homem e mulher e filhos biológicos isso é muito sério porque para atingir uma comunidade e para interpelar os preconceitos da maioria das pessoas não importa que seja de direita de esquerda não importa que seja letrado ou não pobre ou rico a verdade é que em todos os espectros da sociedade a homofobia vigora inclusive na academia os homossexuais Mandela tinha razão quando disse isso os homossexuais são o grupo mais odiado da história desde sempre e ele para jogar com esse preconceito ele está pondo em segurança outros arranjos familiares então antes de vocês pensarem em argumentos do tipo poxa é verdade dois homens e duas mulheres não procriam é verdade sabe que ele tem razão sabe que ele tem razão é verdade dois homens não procriam antes de vocês caírem nesse argumento fácil que interpela cada um de vocês a ideia da sexualidade para a criação pensem nessas outras famílias que vocês estão jogando em segurança e pensem também que cada vez que vocês trepam com seus companheiros ou com suas companheiras vocês não trepam para ter filho vocês transam com as pessoas por amor e por afeto e por prazer bom é isso muito obrigado valeu tchau 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 tchau